Item 31, processo número 48500, 006189-2671, 006190-2651, 006193-2649, 006411-2618 e 006412-2681. Autorização para o estabelecimento de redes particulares de energia elétrica de interesse restrito da proprietária em favor da Vale S.A. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Em 30 de outubro de 2006, mediante a correspondência sem número, a MBR Minerações Brasileiras Reunidas, então adquirida pela Vale, solicitou a regularização de redes particulares de sua propriedade, conforme escrito no quadro 1. Então no quadro 1 eu cito aqui diversas redes, 5 redes, as respectivas tensões, a extensão, a menor delas tem 1 km, a maior 15 km, e os municípios onde se localizam, todos no estado de Minas Gerais. Por meio do ofício 238, de 19 de março de 2009, a SCT enumerou os documentos a serem encaminhados pelo interessado para o prosseguimento da análise do processo. Diante da ausência de resposta pelo ofício 569, de 1º de julho de 2009, a SCT reiterou sua solicitação inicial. Em 28 de abril de 2010, juntou-se aos autos a documentação necessária para a análise do processo relativo à linha de transmissão em 34,5 KV, que interliga a subestação Tamanduá à subestação Mina da Mutuca, e a linha de transmissão em 13,8 KV, que interliga a subestação Mina da Mutuca à subestação Terminal Ferroviário de Olho d'Água. Em 11 de fevereiro de 2011, a empresa Vale, mediante correspondência de número 36, solicitou orientações acerca da documentação necessária para a conclusão do processo. Pelo ofício 288, de abril de 2011, a SCT solicitou as informações complementares acerca das travessias das linhas na rodovia BR-356. Tais questões foram respondidas pela carta 146, de 2011, e posteriormente pela carta 282, também de 2011, apresentando as autorizações emitidas pelo DENIT. A SCT analisou o pleito, em conformidade com a legislação de regência, e manifestou-se favoravelmente pelo estabelecimento das redes particulares de interesse restrito da interessada, conforme consta da nota técnica 53-2012 e número 66, 67, 68 e 70 de 2012, sendo essas últimas de 5 de março. Ou seja, foi exarada uma nota técnica para cada pedido aqui de encaminhamento. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e avistou. É o relatório. Procuradoria. A presente proposta é em contra-respaldo normativo no artigo 71 do Decreto 563, de 2004, bem como na Resolução 229, de 2006, desta agência. Ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. A Lei nº 10.848, de 2004 e o Decreto 563, também de 2004, especificam que consumidores finais só poderão possuir redes particulares de energia elétrica, de uso exclusivo, caso disponham de autorização do poder concedente, ou se tais redes sejam instaladas exclusivamente em terrenos de sua propriedade. O Decreto 4.1.19, de 57, que regulamentou a prestação de serviços de energia elétrica, estabeleceu que a construção de linha de distribuição ou de transmissão depende de autorização federal, quando destinada a uso exclusivo do permissionário, conforme estabelecido na linha C do artigo 66. O Decreto 5.1.63, de 2004, dispõe, em seu artigo 71, que o proprietário de rede particular que não possui autorização federal deverá solicitar a ANEL, atendendo os critérios exigidos pela agência. Por sua vez, a Resolução Normativa nº 229, de 2006, ao regulamentar a Lei nº 10.848 e o Decreto 5.1.63, fixou o prazo até 31 de outubro de 2006, para que os proprietários que pretendessem permanecer com tais ativos apresentassem tal pleito à agência. Assim sendo, a SCT assinalou que as plantas de encaminhamento das linhas supracitadas encontram-se inseridas nos respectivos processos, bem como a comprovação de instituição de servidor administrativo dos imóveis em que se situam as redes. A exceção da unidade consumidora conectada à substração Rio Acima 2, de propriedade da CEMIG, não foram encaminhadas cópias da fatura de energia, visto que as demais linhas conectam substrações de propriedade da própria requerente. Foi demonstrado por meio das plantas de encaminhamento que não há ramais derivando das redes e consta do processo, ainda, cópia das certidões dos imóveis com a instituição de servidão das linhas. Foi anexado ao processo 48500-006190-2006, dígito 51, cópia do ofício 210-2007, do DENIT, exarado em maio de 2007, onde apresenta um termo de acordo entre os entes tratando das travessias da linha sobre a BR-040. Anexou-se ao processo ainda, cópia da publicação do Diário Oficial da União nº 173, de 8 de setembro de 2011, apresentando o extrato do contrato 560-2011 emitido pelo DENIT, apresentando a anuência para a travessia sobre a BR-356. Tal documentação demonstra que a Vale atendeu os requisitos dispostos no artigo 7º da Resolução 229-2006, que estabelece os procedimentos a serem seguidos pelos proprietários que não dispuserem de ato autorizativo e que desejarem permanecer com os ativos correspondentes às respectivas redes particulares. Verifica dos autos que os documentos apresentados estão em conformidade com os requisitos da legislação de regência, assim, considerando a recomendação favorável à manada da SCT, por meio das notas técnicas 53, 66, 67, 68 e 70, todas de 2012, bem como a chancela da Procuradoria Geral da ANEL, deve ser anuído o pedido de estabelecimento de redes particulares de energia elétrica de interesse restrito da requerente. Com apoio nessa fundamentação e no que consta nos processos em tela, voto por autorizar a regularização em favor da Vale, das redes particulares. E aí eu cito da subestação Tamanduá, a subestação Mina da Mutuca, da subestação Rio Acima 2, a subestação Mina do Pico, da subestação Pico, a subestação Mina Vagem Grande, da subestação Mina do Pico, a subestação Terminal Ferroviário do Andaime, e a linha que interliga a subestação Mina da Mutuca, a subestação Terminal Ferroviário de Olhos d'Água. Todos no estado de Minas, todos perpassando municípios no estado de Minas Gerais. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A editoria aprovou e decidiu autorizar a regulação em favor da Vale, das redes particulares formadas por um conjunto de linhas de aligação de subestações, conforme descrito pelo relator.